O Fagner levantou lá dentro da grande área, a bola foi para o João, passou para o Rodriguinho, gol! Gol do Corinthians! Michael! Sete minutos e meio, a bola ficou sozinha para o Michael, passou por toda a defesa do Inter e ficou livre, absolutamente livre, para marcar o gol e fazer 1 a 0. Muito cedo o Corinthians larga na frente, mas o Inter empatando leva para os pênaltis, ou seja, não está morto quem luta, quem peleia. Pois lutaram e a marca do campeiro, Gabardo! A jogada começou pela direita, tem um levantamento, um cruzamento para dentro da área do Internacional. A bola foi disputada pelo alto, teve o primeiro toque, foi impressionante. Pé direito, cruzou ali, o gol nasceu do Cássio, faz milagre, voltou para o Nico, uma bomba, gol! Gol contra! Fagner! Gol do Internacional! Mostra a tua cara, Colorado! Mostra a tua cara, Colorado! Primeiro foi uma defesa estupenda do Cássio, mas na volta o Nico Lopes bateu, a bola bateu no Pablo, foi gol contra o Inter, faz um a 1. Está nos pênaltis, está nos pênaltis! O Inter está vivo, vivo, muito vivo! Como vive a tua história, como vive a tua torcida, como vive a tua... Ele vai para a cobrança, capricha Gurito, vai marcar, eu tenho certeza! Vai para a bola! Entortou o Cássio! Ele humilhou o goleiro do Corinthians e fez um gol! Não, ele vai mandar cobrar de novo, será que ele vai mandar cobrar de novo? Não, acho que o Diego vai... O Diego vai cumprimentar o Marcelo Lomba, tudo certo! Ele marcou um gol em que humilhou o goleiro do Corinthians, deu uma parada para cá, uma para lá, o Cássio foi para um lado, a bola para o outro! Sensacional, Diego! Marcelo Lomba outra vez, Gabardo! Ele vai para a cobrança, capricha Gurito, vai marcar, eu tenho certeza! Vai para a bola! Ele dá uma corridinha e para no percurso em direção à bola, tudo certo! E se a gente não saber por que o Diego entrou com 43, 44 minutos, foi para bater pênalti, pênalti, como bate bem pênalti! Olha o Arana, foi para a bola, para fora, o Inter está lá! O Inter está lá! Grande Internacional! Espetacular! Festa colorada, festa colorada no Itaquerão! Cala-se a torcida corinthiana! O Inter é isso, o Inter é história, o Inter é força, o Inter é carro, o Inter é determinação, é capacidade! O Inter está lá! Espetacular! Eliminou o Corinthians dentro do seu estádio! 35 mil corinthianos vão para casa agora, Emburrados, tristes, magoados, porque a classificação é do Internacional, ele vai à frente! Inter, demais Inter! Marcelo Loba vai dar a festa na frente dos torcedores colorados! Uma jornada épica do Internacional, que é Série B, que nada! Esse é o Inter, gente! Esse é o Inter da sua grandeza, da sua história, da sua torcida, do seu estádio, da sua força, garra e determinação! Eu vibro com você, torcedor colorado! Eu estou tão feliz!